Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentado do canal, e hoje guris era para mais um vídeo de Pantshop, um tutorial de como fazer suas camuflagens, e dessa vez galera, a camuflagem que eu vou fazer, também é lá do Black Ops 2, a camuflagem Aqua galera, muitos de vocês pediram no comentário, então estarei reproduzindo ela aqui no Pantshop, no Playstation 4 galera, lembrando que se você não quer perder nenhum vídeo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui no meu canal, cara, basta você clicar aí embaixo no botão inscrever-se, porque além de você estar me ajudando galera, no crescimento do canal, como eu falei, você ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo para o meu canal, tanto as próximas camuflagens que virão, então se você quer aprender a fazer camuflagens aqui, basta se inscrever aí e ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos lá fazer a nossa camuflagem, basta você apertar o botão Option do Play 4, e vir aqui na oficina de pintura, a arma que eu vou dar como exemplo para vocês hoje aqui é a M8A7, então vamos embora aqui a nossa camuflagem, e a primeira coisa que a gente já vai fazer aqui é pegar aqui a quadrado arredondado para estender em toda a nossa arma galera, então vamos estender ela em toda aqui, pega bastante parte da arma, então vai ficar bem bacana a nossa camuflagem, já está em toda, agora a gente vai mudar a cor, e a cor que a gente vai utilizar aqui galera, você vê nessa parte onde tem esses azul mais clarinhos, e seleciona a segunda aqui galera, esta cor aqui é a que a gente vai utilizar aqui hoje, beleza? Aqui era isso, o próximo que a gente vai usar você tem que vir aqui em formas, e você vai procurar esta forma aqui ó, linha curva, essa que a gente vai utilizá-la, e a cor primeira que a gente vai usar aqui vai ser o branco, a gente só tem que dar uma esticadinha nela assim, acho que é mais ou menos assim já está bom, então vamos embora, aqui vamos colar algumas aqui, porque depois a gente só muda a cor, a gente vai usar basicamente só isso por enquanto, vamos colocar outra aqui na frente, vocês vão ver galera, que depois quando eu testar a arma aqui vai ficar muito bacana galera, as próximas que a gente vai colocar é mais aqui na frente ó galera, deixa eu só dar uma mexidinha assim ó, só tem que dar uma levantadinha de leves assim, aí, deixa eu só apagar esses aqui, porque a gente não vai utilizar mais, copiar, colar, aí, vamos colocar mais um aqui na frente, e mais outro aqui na frente também galera, agora a gente vai fazer a alteração das cores, a primeira aqui é o branco, a segunda é o laranja, e o laranja que a gente vai utilizar é o terceiro laranja aqui, 1, 2, 3, esse laranja aqui, a terceira aqui galera, é o laranja também, então vamos selecionar aqui, 1, 2, 3, e aqui o último também é o laranja, aí moleque, bom, no primeiro aqui era isso que a gente tem que fazer, agora a gente tem que botar na parte de cima da arma, então vamos colocar aqui, não tem que colocar continuando assim ó, você tem que deixar assim mesmo, deixa só, deixar naquele estilo lá que era o certo, mais ou menos por aqui já está certinho, mais ou menos assim, agora vamos copiar o laranja também, para a gente não precisar ficar mudando de cor, ae, show de bola, o próximo aqui é o branco, o branco você coloca mais ou menos aqui no meio ó, entre as duas de baixo, mais um laranja, que a gente vai colocar mais ou menos aqui, só tem que dar uma aumentadinha nele aqui ó, aqui já está bom, agora só tem que colocar até o começo da arma, primeiro vai ser mais ou menos aqui, a gente vai copiar aqui, mas a gente vai utilizar a cor branca nesse próximo, vamos colocar o branco aqui, mais ou menos assim, aí, agora mais duas vezes a gente vai utilizá-la, um branco aqui bem no comecinho, e esse aqui vai ser o laranja, um, dois, três, ae, ae galera, mais ou menos isso aqui desse lado, tá galera? A única coisa que a gente vai ter que fazer agora é o seguinte, colocar a cor preta em todos, então você aperta o botão select, o botão aquele que tem o talk screen aqui no play 4, cola a primeira, seleciona a cor, coloca a cor preta, e aperta quadrado para ficar a listrinha preta em volta do branco, acho que dá para vocês ver ali, agora vamos fazer tudo em todas aqui, bom, eu vou fazer em todas, vou dar um corte, quando eu terminar de fazer em tudo aqui eu volto, aguardem aí, voltamos aqui galera, ó, já fiz em todas as partes, vocês podem ver aqui ó, fiz em tudo já, ficou bem bacana, esse lado era isso galera, agora vamos partir para a parte de cima, a parte de cima a gente não vai precisar fazer nada, a gente só vai estender aqui em toda a arma e mudar a cor, não vamos fazer nada aqui na parte de cima, show de bola, a cor é a mesma que a gente utilizou no lado, a segunda aqui, bem bacana, opa, salvar não, agora vamos fazer do outro lado galera, aqui nem é tão necessário assim fazer, porque não vai aparecer na sua arma, quando você estiver jogando não aparece esse lado da sua arma cara, mas eu vou fazer, porque eu estou ensinando vocês, então tem que fazer o bagulho aqui, calma aí, vou mudar a cor aqui, aí, boa, agora vamos lá galera, vamos colocar aqui a primeira parte, vamos lá, a parte aqui de baixo, aí moleque, vamos colocar aqui, se você não quiser fazer essa parte galera, não é obrigatório, já que como eu falei, não irá aparecer cara, então não vai influenciar muito na sua camuflagem esse lado, mas eu vou fazer aqui, para terminar a camuflagem por completo, então vamos estender novamente como a gente fez antes, vamos colocar no lugar certo aqui cada uma, e depois a gente pinta aqui, calma aqui, aqui tem que dar uma aumentadinha de leve, aí dá para escolher o resto, agora vamos copiar, porque só tem mais duas que a gente precisa aqui, aí, opa, aqui tem que dar uma giradinha, boa, e agora, aqui a terceira, show de bola, agora vamos pintá-la, a segunda aqui tem que botar laranja, 1, 2, 3, aqui a terceira também é laranja, essa aqui não, essa aqui também, agora vamos colocar a parte de cima, copiar as duas aqui, que vai ser as próximas que a gente vai utilizar, vamos colar aqui, mais ou menos aqui está bom, na parte de cima aqui também, vou só dar uma arrumadinha aqui, porque ficou um pouco errado, para falar a verdade, dá para a gente botar um pouquinho mais para frente aqui, aí, agora sim, é só mexer aqui, bom, vamos lá, agora vamos colocar no resto aqui, aqui, mais uma vez o laranja que a gente vai utilizar, aqui no começo, aqui mais ou menos está bom, agora é só colocar no resto da arrumadinha, vamos copiar uns laranjas aqui, aqui vou colocar um, só tem que dar uma esticadinha, aí, camuflagem branca, vamos colocar aqui no começo também, como a gente fez lá do outro lado, e mais um, que é o laranja aqui, aqui mais ou menos, bom galera, desse lado eu não vou colocar a partezinha preta, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é só vocês fazerem igual o que eu ensinei do outro lado, que vai ficar certinho, agora vamos testar a camuflagem galera, então vamos entrar aqui nos jogos personalizados, deixa eu criar minha classe aqui, já está com a M8 aqui, só tem que botar a camuflagem nela, já estava, beleza, então vamos embora, começar a partida aqui galera, então no mais era isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar a ligação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário que deixaram dessa camuflagem, se você tiver sugestão de camuflagem, quer que eu traga aqui para o canal ensinando vocês, não se esqueça de deixar aí embaixo nos comentários, só lembrando mais uma vez, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, cara, porque além de estar me ajudando no crescimento, você também ficará por dentro de todos os conteúdos de gameplays, e de camuflagens que eu estarei criando para vocês aqui no Black Ops 3, está rolando muita coisa aqui no canal, então se você não quer perder nada, não se esqueça de se inscrever aí embaixo, ó galera, como vocês estão vendo, só a parte esquerda da arma que aparece, e ficou muito bacana galera, acho que essa camuflagem aqui ficou show de bola, eu já trouxe no canal ensinando como fazer a camuflagem, ciborgue também lá do Black Ops 2, estamos agora aqui fazendo a aqua a pedido de inscritos, então vocês estão vendo, ficou show de bola, se você quiser recriar aí, basta recriar, essa aqui também é uma camuflagem, que é de certa forma fácil de você estar fazendo, você vai perder um pouquinho de tempo, mas com certeza essa arma vai ficar lindona, igual ficou aqui a minha M8A7 galera, então no mais era isso, vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... fui!